Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Infelizmente, querido comunicador, que foi muito importante para quem o conhecia, estava sofrendo muito, devido a um quadro grave que causou o seu falecimento. O querido nome sofria com câncer, que acabou se espalhando para diversas partes do corpo. A doença começou no estômago e fígado, vindo a parar no cérebro, onde após metástase ele não resistiu e morreu aos 59 anos de idade. Estamos falando de Fábio Seródio. Ele era um grande jornalista que ficou conhecido por trabalhar por mais de três décadas na famosa Rádio Jovem Pan. Ele dedicou a sua vida trabalhando no meio esportivo. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Fábio Seródio.